Então, vaidosas, sejam bem-vindas ao nosso Arrume-se Comigo de Natal de 2018. Você deve estar se perguntando, o que a Mari já está fazendo pronta pra ceia essa hora do dia? Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, pra quem tá passando o primeiro final de ano comigo aqui no canal, todo final de ano, dia 24 e dia 31, eu sempre me arrumo junto com vocês pra essas duas datas importantes que a gente espera tanto. Então, eu sempre me arrumo aqui com vocês, primeiro pela experiência, né, da gente se arrumar junto, de poder ter vocês aqui nesse dia especial comigo. E também, caso haja alguma inspiração de última hora na minha maquiagem, eu sei que vocês gostam de ver também, né, eu me maquiando, qual make eu escolhi, porque eu trago tantas makes aqui e eu sei que vocês têm curiosidade de ver qual make eu escolhi. E também o look, quero lembrar que eu não sou nenhum ícone da moda, tá? Eu me visto, assim, de acordo com a minha cidade, né, que é uma cidade de praia, é bastante calor, e também de acordo com o meu corpo e o quanto eu me sinto à vontade. Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu tô da minha pré-pele, eu já apliquei água micelar junto com lencinho esfoliante, que é maravilhoso. Aí, depois eu apliquei hidratante nutritivo da Nivea. E agora, eu tô aplicando o cat make, né, o olhinho de unicórnio lá, de lágrimas de unicórnio. E eu gosto muito, e eu deixei passando pra vocês como eu realmente me arrumo, tá? Essa roupa que eu vou usar mesmo, essa make que eu vou usar mesmo, vocês vão poder acompanhar tudo isso no vlog. E eu geralmente coloco uma música, né, uma playlist, hoje foi playlist de Natal, no Spotify tem, é maravilhoso se arrumar com esse clima, assim. Então, vamos lá pra pele, eu tô usando uma base, misturinha, né, as minhas bases favoritas desse ano, que eu mais usei. Então, eu misturei essas duas bases e vim aplicando no meu rosto, eu fiz uma camada bem fina dessa base, porque eu queria, né, uma pele, assim, na questão da base, um pouco mais leve, pra depois ir caprichando com corretivo, com contorno, iluminador, entendeu? Eu acho que você pode usar um rebocão sem ser rebocão, parece ser rebocão, mas não ser rebocão. Eu tô utilizando agora o corretivo líquido da Tracta, eu gosto muito dessa cor, que é a cor média, porque além dela dar uma boa camuflada na minha olheira, sabe, não é 100%, mas dá uma boa camuflada, ele ainda ilumina, sabe, e eu vou esfumando, eu vou sentindo que ele vai assentando, assim, no tom da minha pele, eu gosto bastante desse corretivo, eu venho dando batidinhas, sempre quando você quiser esfumar mais, você vem com a bundinha da esponja, que é a parte onde tem menos produtos, você consegue esfumar mais fácil o corretivo. Sempre que eu quero esfumar bordinha de corretivo, eu utilizo a bundinha da esponja, então eu venho dando batidinhas nas partes que eu iluminei o meu rosto, agora eu vou usar a cor Pecan da Maquie, diluída com o diluidor da Face Beautiful, que foi um dos produtinhos que me surpreendeu já no final desse ano, né, dessas últimas makes, assim, eu tenho gostado bastante dele. Hoje eu utilizei esse pincel, que eu geralmente aplico iluminador pra fazer contorno, eu gostei bastante, porque ele afunda direitinho, sabe, no lugar onde ele tem que ficar, eu gostei bastante, achei que não pesou, então já fica uma dica aí pra vocês, né, esse pincel ele é super útil pra diversas coisas, pra aplicar pó, pra tirar excesso de pó, pra aplicar iluminador, pra fazer contorno, tudo isso. Agora eu vou dar uma boa de uma contornada no meu nariz, né, porque eu adoro contornar no meu nariz, então, ó, batidinhas e mais batidinhas aí. Vou utilizar o pó banana, vocês estão vendo, né, gente, que quando eu gravo assim, mostrando os produtos, né, que é um rumo comigo, mas real, os produtos ficam desfocados, porque eu sou míope, tá, eu não enxergo. Então, relevem, hein, relevem. É, eu venho dando batidinhas aí com esse pó nas partes que eu iluminei, eu coloco bastante pó, vaidosa, vocês sabem, né, a coisa que eu mais fiz nesse ano, acho que nesse canal, foi colocar pó nesse rosto. Então, taca pó nesse rosto aí, pra segurar a make, pra ficar tudo bem bonitinho pra essa noite de Natal. Então, agora eu vou aplicar esse contorno da Goshi, que eu amo também, foi um produtinho muito, muito bom nesse ano, que é um produto que eu consigo fazer contorno no rosto e fica uma cor legal, sabe, e consigo contornar o meu nariz também. Então, é super prático, sabe, é um contorninho, assim, bem prático, ele já tem blush, iluminadorzinho. Mas, como eu sou exagerada no iluminador, eu vou usar um bem, bem, bem brilhante mesmo, tá? Ó, vou contornando ali o meu nariz. E com esse pó compacto da Vult, ele é o 04, eu gosto dele pra tirar o excesso do pó banana, ele tonaliza melhor pra cor da minha pele, sabe, ele tira esse amarelado, assim, do pó banana, então deixa algo mais real na cor da minha pele. Eu uso também o pincel grande aí, ó, ele já ajuda a tirar aquelas marcações que ficam demais, né, que às vezes a gente se empolga. Tô usando a água termal da Ruby Rose pra dar uma boa acalmada, assim, na minha pele, que ela tava o dia inteiro aí já ressecada por causa desse calor. Então, minha pele, ela resseca bastante também no calor, tanto no muito frio quanto no muito calor, minha pele fica um cocôzinho, tem que tá uma temperatura, assim, mediana, sabe, pra ela ficar boa. Então, eu vou aplicar agora esse iluminador da Ruby Rose, eu vou deixar todos os nomes aqui abaixo do vídeo, tá? Ruby Rose, você está lacrando nesses iluminadores. Tá uma coisa, assim, de louco, sabe? Não é aquela coisa de iluminador que tem aspecto de glitter, de brilho, é iluminador glow, é iluminador bonito. É, gente, é uma coisa, assim, muito, muito boa. Então, ó, blush, eu vou utilizar esse rosinha, né, às vezes a gente acaba pesando na mão, porque acontece, a gente se empolga, né? Então, eu venho aplicando, depois a gente sempre vem tirando excesso, né, esfumando, mas foi assim que ficou e eu gostei bastante. Vou utilizar a Bruma da Fund, né, porque a Bruma da Fund, ela traz uma coisa gostosa, assim, pra minha pele também, sabe, uma sensação de viço. Aí eu já aproveito que meu colo ali tá úmido e eu já aplico bastante iluminador, porque vocês vão ver depois o quanto o iluminador faz diferença, principalmente quando você vai usar essa parte mais amostra, né? Ficar muito bonito nas fotos, com flash, e principalmente porque é à noite, né? Fica uma coisa de louco, muito bonita. Então, agora eu vou aplicar a minha paixinha de sobrancelhas. Teve uma coisa que eu não economizei foi na sobrancelha, que eu tô amando minha sobrancelha do jeito que ela tá, super grossinha, sabe? Então, tô nessa fase agora. Tem vezes que eu prefiro ela mais fraquinha, tem vezes que eu prefiro ela mais forte, né? Muito do meu humor, da minha personalidade, às vezes. Uma coisa mistura na outra. Então, hoje eu fiz ela bem, sabe? Do jeito que eu tô fazendo ultimamente, bem fortinha mesmo. Então, vou corrigindo ali na parte inferior. Aí eu pego e coloco meus pelinhos todos pra baixo, penteio eles todos pra baixo, e faço a parte superior da minha sobrancelha. E vou contornando ali, corrigindo da maneira que eu quero, né? Que eu gosto de arquear ela. Então, você segue o desenho da sua sobrancelha. Então, eu vou aplicar agora a máscara de sobrancelhas da Louis Ansi. É um produto também que me fez muita diferença nesse ano, sério. Apaixonante. É... máscara de sobrancelhas. Eu fiquei apaixonada. Então, agora eu vou aplicar esse corretivo da Vult, também diluído, gente. É maravilhoso. Eu falo isso sempre porque é real. Eu sou um ser humano repetitivo, vaidosos. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou falar mil vezes. Coisa de aquariano, né? Vai entender. Eu vou corrigindo ali a base da minha sobrancelha e já trago esse corretivo pra poder aplicar na minha pálpebra. Depois de fazer isso, de corrigir tudo lindo, né? Eu vou dando as batidinhas, as famosas batidinhas, que a Mari sempre fala também, né? Pra gente não deixar acumular ali, pra não ficar feio depois na sombra, né? Então, batidinhas ali. E eu venho agora selando, porque o nosso esfumado vai ser arredondado. Vocês vão olhar e vão falar, nossa, Mari, parece muito com algumas das maquiagens que você trouxe, porém é diferente, tá? Então, ó, vou começar iluminando ali. Gente, a minha sobrancelha. E depois eu já ilumino o meu canto interno. Só que eu ilumino ele bem aberto, sabe? Ilumino mesmo. Eu não jogo iluminador em tudo ali, porque... Porque sim. E começou a chover aqui, veidosas, Natal aqui em Santos, a maioria das vezes sempre chove. Então, vai ficar um barulhinho de chuva aí de fundo. Então, agora eu vou fazer o olho, mais uma vez com essa paletinha, que eu sei que bastante gente tem. Então, já pode ser alguma inspiração pra vocês. E agora eu vou esfumar o meu olho. Eu vou fazer um esfumado arredondado, tá? Então, eu trago ali do final do meu côncavo pra dentro, fazendo movimentos de bolinha e de vai e vem. Eu não vou alongar esse esfumado, sabe? Eu não vou trazer esse esfumado pra fora. Ele vai ficar bem redondinho ali no formato do meu olho. Eu tô utilizando esse amarelo, porque eu tô viciada. Eu sou assim, eu guardo uma paletinha. Aí, quando eu mexo nela de novo, eu só quero usar ela. Me aguentem agora. Vocês pediram, agora aguenta. Aí, eu faço ali no outro olho também, da mesma maneira. Tem um olho meu que ele é muito mais fácil de fazer esfumado, mais fácil de fazer delineado, porque ele é maior. E tem um espaço de pálpebra maior. Eu não sei se isso acontece com vocês. Isso acontece muito comigo. De tanto me maquiar, eu percebi isso. Então, não desespera se algum olho seu, você perceber, né? Porque é algo muito da gente mesmo perceber. Eu tenho certeza que, às vezes, ninguém percebe, mas eu fico na paranoia. Ele fala, meu Deus do céu, tá diferente. Tem um olho que ele é sempre um diferente do outro, né? Afinal de contas, ninguém é totalmente simétrico, né? Então, isso é super normal. Vamos lá aplicar o segundo tom de marrom e paramos por aí. Maquiagem é o quê? Fácil. Fácil. Maquiagem é fácil. Peguei o mesmo pincel, tá? Pra aplicar essa sombra. Ali, vim sumando, vim depositando também, da mesma maneira que a gente fez com a primeira sombra. A gente faz com a segunda sombra. E só vai seguindo, né? Colocando uma sombra dentro da outra, como a gente já conhece, já sabe bem. Vou utilizar esse pincel com um pouquinho de amarelinho pra dar o acabamento, fazer a transição desse marrom até, gente, a minha sobrancelha. É muito importante. Então, vem sumando, mão levinha, movimentos de vai e vem, bolinha, como a gente já sabe, né? Agora, eu vou fazer uma coisa diferente. Uma coisa que é uma tendência, mas eu vejo que não é uma tendência que pegou. Porém, eu gosto, eu acho bonito, eu acho delicado e diferente. Então, eu achei a minha cara e eu vim aplicando ali. É um fio de glitter abaixo da sobrancelha. Eu acho, assim, de uma delicadeza só, sabe? Acho algo diferente. Eu acho que a gente tem que ser diferente mesmo. Ainda mais se você tem essa personalidade, né? De ousar. Então, foi o que eu quis fazer. E eu acho que é algo que fica, assim, sabe? É algo sutil, não é algo diferente, tipo, uau, o que que é isso, né? É algo, assim, diferente e sutil, que as pessoas vão falar, nossa, que bonitinho, que fofinho. Agora, eu vou aplicar o glitter ali na parte inferior dos meus olhos. Eu vou aplicar com essa colinha também da Face Beautiful. Glitter também é da Face Beautiful. Inclusive, Face Beautiful, você também tá arrasando, sabe? Nos glitters, muito, muito bonito mesmo. A cola de glitter cola mesmo. Inclusive, eu dormi com essa maquiagem enquanto eu editava este vídeo. E os glitters continuaram lá. Eu vou aplicar agora máscara de cílios. Eu vou utilizar essa da Ruby Rose, que ela tem um aplicador bem pequenininho. Eu tava necessitada por uma máscara assim. E olha, o aplicador dela é pequenininho, mas a bichinha levanta os cílios, que é uma beleza, viu? Então, apliquei na parte superior. Vou aplicar na parte inferior também. E essa é praticamente a nossa maquiagem, né? Agora só falta aplicar o nosso batom vermelhão. Eu escolhi utilizar esse da Arela. Eu não trouxe outra opção de batom vermelho, porque tem que ser real, sabe? Tem que ser o que eu vou usar. O Arrume-se Comigo... A minha proposta é sempre ser real. Eu nunca vou trazer um Arrume-se Comigo aqui que eu não usaria, entendeu? Então, esse batom... Esse é o batom que você vai passar antes da ceia. Você vai comer a ceia. E depois você vai dormir. E você vai continuar com esse batom na boca. Foi por isso que eu escolhi esse batom. E além de que esse é o vermelho que eu tô apaixonada, assim, nesse Natal, né? É o vermelho super aberto. Vermelho com fundo vermelho mesmo, sabe? Não fundo arrochado, não fundo rosado. Vermelhão. O jeito que eu queria, vermelhão. Aplicar cílios postiços, né? Que sem cílios postiços pra mim não dá. Dificilmente eu não uso cílios postiços. Então, vim aplicando aí meus cílios postiços. Super facinha. Essa pinça da Playboy ajuda bastante, hein, vaidosas? Muito, muito boa essa pinça. Se vocês acharem por aí, garantam as suas. Porque dá uma firmeza, assim, sabe? Na hora de aplicar. E agora eu vou colocando ali no outro olho. Gente, o humor já muda. Muda a sua cara, sabe? Quando você coloca os cílios. O meu humor, ele muda, assim, totalmente. Quando eu coloco os cílios, eu falo Gente, quem é essa garota aqui na minha frente? Vou aplicar um pouquinho mais de máscara de cílios só pra garantir que todos os cílios ficaram pretinhos, sabe? Meus cílios originais. Mas apliquei mais bruma. Aí, ó. Tô aplicando mais iluminador, né, gente? O que sou eu sem iluminador? Eu gosto, assim, de verdade. Então, eu falei, não. Vou aplicar mais, porque eu gosto, né? Então, a gente aplica. Vou pra parte do cabelo. Como eu me arrumo no meu estúdio, eu não tava de cabelo molhado, né? Quando eu me arrumava em casa, eu secava o cabelo junto com vocês e tal. Só que como eu me arrumo no estúdio, não vai dar. Não vai rolar pagode. Então, eu lavei meu cabelo em casa, ele secou ao natural, e eu fui passar só uma chapinha pra alinhar os fios, pra aparecer um pouco o meu corte, que meu cabelo cresceu bastante. Então, o meu corte, ele some, assim, sabe? Quando o cabelo cresce um pouco. Então, eu fui ali aplicando, né? A chapinha pra dar uma alinhada nos meus fios e também fazer a maneira que eu gosto de fazer meu cabelo lambido, é... Kardashian. Então, eu faço assim com o meu cabelo. Gosto de colocar ele atrás da orelha, porque aí ajuda a aparecer o... o brinco, sabe? Acho que fica delicado. Eu gosto... Desde que eu cortei o cabelo assim, eu gosto de usar o cabelo desse jeito, né? Às vezes, você pode colocar ele todinho pra trás da orelha também. Fica muito bonito. Vou utilizar argolinhas de coração, que eu sou apaixonada por argola. E essas de coração é uma graça também, é um charme. Comprei por R$6,00 no R$1,99, por sinal. E essa é o nosso look, simples, prático, não tem... não tem mistério nenhum. E mais iluminador no colo, né? Porque eu falei, não, tenho que aplicar. E fui aplicando mais iluminador. E agora, vamos dar uns closes pra vocês verem como ficou a make, né? Eu fiquei, assim, apaixonada pela simplicidade e... por tudo, assim, sabe? Porque ficou de um jeito que eu me achei nessa maquiagem. E como todas as outras que eu postei aqui no canal, que eu só não usei, né? Pra poder trazer uma outra opção de make aqui pra vocês nesse Natal. Então, essa é a nossa make. Esse é o nosso look. É um look, assim, que é um look que combina comigo, combina aqui com a cidade, combina também na vibe que eu tô de roupa, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Maria ama muito vocês, muito obrigado por tudo. e até o próximo vídeo e um Feliz Natal pra todos!